O site Beer Advocate lista 250 cervejas que ganharam mais de 3.400 avaliações cada. Cada cerveja é a favorita de alguém. É possível que existam milhares de cervejas nos Estados Unidos que sejam as favoritas de alguém. Como podem ser? Porque gosto é importante. Todo mundo está errado. Quando um profissional de marketing chega e diz Isso é melhor? Ele está errado. Na verdade, ele quer dizer isso é melhor para alguém e pode ser melhor para você. Bom dia, pessoal! Salve, salve! Nessa manhã maravilhosa de sábado, o momento ideal para sentir aquela ressaquinha, falando em cerveja. Estou naquela ressaquinha gostosa do sábado de manhã. Já vai deixando seu like pela minha ressaca, porque eu mereço. Fiz aqui a leitura, fiz a escrita, o roteiro, tudo. E vamos fazer essa live foda sobre, então, o quinto capítulo do This is Marketing. In Search of Better. A busca. Salve, salve, Caião! Estava comigo ontem lá. Vamos falar sobre o sexto capítulo do This is Marketing, onde o SES fala sobre essa mania da gente se comunicar, da gente falar que somos os melhores. É um meio fácil de expressar o seu serviço, o seu produto, você falar que é o melhor. Então, ele trata esse capítulo dessa maneira, ele fala sobre isso. É interessante, eu gostei do capítulo. É um capítulo longo, talvez seja longo, porque eu estou de ressaca. Talvez seja esse a minha percepção. Ele é um pouco longo, eu achei até redundante algumas coisas. Ele vai falando muito, vai dando voltas, vai citando exemplos e coisas do tipo. E ele poderia ser mais direto ao ponto, que é o que eu vou tentar fazer nessa manhã de ressaca. Beleza? Então, as três big ideas, ou melhor, tema primeiro, posicionamento. Esse é o tema da nossa live de hoje, é posicionamento. Quando ele fala sobre essa busca pelo melhor, a forma de você se expressar falando que é o melhor, é tudo sobre posicionamento. Então, o que você pode esperar dessa live para os próximos minutos? O objetivo, então, é entender como você pode se posicionar de uma maneira única. É gerar insights, reflexões para facilitar a sua distinção num mercado que geralmente está inundado por várias ofertas, por vários produtos, por vários serviços, vários concorrentes, seja lá o que você estiver fazendo. A gente está sempre competindo pela atenção das pessoas. Então, é bom você ter um posicionamento claro. E falando de posicionamento claro, eu aproveito para fazer o meu pitch clássico de início de live sobre o porquê eu estou fazendo as lives. O porquê eu estou fazendo as lives é simples. Eu percebi que quando eu morrer, eu quero ser lembrado como um profissional que dominava teoria e prática. Para um dia eu chegar a dominar teoria, eu preciso ler. Preciso ler todos os dias. Então, o que eu faço é ler um capítulo por dia. Estou lendo o This is Marketing, como vocês bem sabem. Então, eu escrevo, faço o meu roteiro, faço as minhas anotações, o meu estudo e trago para vocês na live para a gente estudar junto. Para a gente ir lendo o livro ao mesmo tempo e, quem sabe, um dia dominarmos a teoria. Levarmos essa teoria do início da manhã para a prática do nosso dia. Certo? Sei que a live não é para todo mundo. É para poucas pessoas, para pessoas que se importam com a teoria, profissionais criativos que se importam com a teoria. Feito o pitch, falei o tema, falei o objetivo, mais ou menos o que vocês podem esperar. Tem um modelo muito legal de posicionamento, muito foda que ele dá aqui no livro. Eu vou passar para vocês. Obviamente, como bom marqueteiro, eu vou deixar para o final. Certo? Quem ficar até o final vai entender o que significa isso daqui. Que é muito legal, muito fácil de usar. Gostei bastante. Nunca tinha visto nada desse tipo. Me gerou, assim, insights fantásticos. Inclusive, sobre proposta única de vendas. Que ele até critica um pouco. Mas esses eixos, ele é mais direto ao ponto, mais fácil de você fazer. Certo? Então, o que você pode esperar é posicionamento. Vou te dar um modelo chupetinha, tipo da live de ontem, onde dei aquelas lacunas para você preencher. Algumas pessoas me mandaram por inbox. Eu até tenho algumas respostas aí que eu fiquei sem ver nesse meio tempo. Preciso ver se alguém mais mandou. Mas, muito legal a participação de vocês. Esse engajamento vale ouro. É combustível mesmo. É o que faz eu continuar fazendo as lives. Então, as três big ideas para a gente ir direto ao ponto. Eu não ficar falando, falando, falando e não falar nada. Três big ideas. Primeira, não somos nós quem decide o que é o melhor. Esse é o primeiro ponto. Não cabe você falar que você tem o melhor restaurante, o melhor bar, o melhor serviço de marketing. Não é isso. Não faz sentido. Segunda big idea. Como vender comida de cachorro. Muito bom. Adorei esse insight que ele falou. Um case muito legal. Uma análise muito legal do mercado. E a terceira grande ideia é o método dos eixos, como eu mostrei, para definir seu posicionamento. Fantástico. Incrível. Vai agregar para caramba no seu marketing, nas coisas que você faz. Enxergar com esses eixos XY. Certo? Então, indo já para a primeira big idea. Não somos nós quem decide o que é o melhor. Como eu falei, como eu já citei aqui na introdução. É um erro comum. Muito, muito, muito comum. As pessoas se posicionarem, se comunicarem como o melhor. Certo? Eu aposto que na sua cidade você já viu que tal lanchonete se classificando como a melhor. Ou um restaurante, enfim, um escritório de contabilidade, sei lá. É muito fácil a pessoa falar isso. Mas é melhor por quê? Para quem? Por que você é melhor? Então, aí o César fala sobre empatia. Ele volta a falar sobre empatia. A gente falou em algumas lives anteriores que no coração do marketing, o coração de toda a estratégia de marketing que você vai fazer é a empatia. Obviamente ligada com aquela pergunta, quem você pode servir? Quem você consegue servir? Para quem é o que você faz? Quem são as pessoas? E quando você levanta essa pergunta, a empatia vem de bate pronto. A empatia é o fato de você se colocar no lugar das pessoas. E quando você se coloca no lugar das pessoas, aí esse melhor começa a fazer um pouco mais de sentido. Mas da citação que eu abri, quem está entrando agora não viu, eu falei isso, olha depois, vai ficar gravado. Nessa citação ele fala sobre um site que lista cervejas. E lá tem 250 cervejas que tiveram mais de 3.400 avaliações. Então, cada cerveja tem sua peculiaridade. Cada cerveja tem sua característica. Qual é a melhor cerveja? Não existe a melhor cerveja. É errado falar que existe a melhor cerveja por si só. Você precisa dar mais contexto para isso. E o contexto está justamente nessa empatia, olhando para os sonhos, para os desejos, para o conhecimento, para as crenças das pessoas. Você precisa se colocar no lugar delas. Então, o que o SES fala nesse ponto, é que quando você coloca esse posicionamento de que é o melhor, que o seu serviço, seja lá o que você está vendendo, é o melhor, é como se você estivesse empurrando a decisão para a pessoa. Falar assim, já decidi por você, eu sou o melhor, toma aqui. Não é bem assim. Ele fala que faz muito mais sentido você dançar com as pessoas. No sentido de você estar junto com elas, se colocar no mesmo barco que elas, olhar para os desejos, para os sonhos, para as coisas que elas fazem, e então perceber como você pode criar o melhor. Vem tudo da empatia. Então, falei da cerveja, mas serve para tudo. Ele até fala do ketchup. Qual é o melhor ketchup? Para mim, eu posso estar me importando muito mais com, sei lá, o sabor, a textura, vamos dizer assim, dos ingredientes, a textura do ketchup. Você pode estar muito mais preocupado com a qualidade dos ingredientes. Então, por essa percepção diferente que nós dois teríamos, a gente consegue definir o ketchup melhor de uma maneira diferente. A gente define o melhor ketchup de uma maneira diferente. Está foda raciocinar com essa ressaca. Eu já deixo o like aí pela ressaca. Quem entrou agora, eu estou numa ressaca inacreditável nesse sábado de manhã. E eu preciso dos likes para me manter acordado. Então, a ideia é que cada um vai avaliar de uma forma diferente. Cada um tem um conhecimento, uma percepção da realidade diferente. E por isso, o melhor sempre vai estar suscetível a essa mudança. E aí, o que o Céssico coloca para concluir, então, essa ideia, essa Big Idea, é que cada um quer sentir alguma coisa. Cada pessoa, por esse background, por essas diferenças, quer sentir alguma coisa. Então, cada um vai ter uma avaliação diferente do produto, do que você está vendendo. Certo? Então, indo já para a segunda Big Idea, para eu conseguir sobreviver até o final da live. Como vender comida de cachorro. Isso é muito legal. Foi aí... Claro, que o eixo também, o eixo XY que vocês vão ver, é um exercício, um método muito da hora. Mas, isso daqui foi para mim também a grande sacada do... Foi muito legal ter lido isso, na verdade. Cadê? Aqui. Ele fala, né? Como vender comida de cachorro. E ele... Essa percepção mata já toda a ideia do capítulo, vocês vão pegar de vez. Que é o seguinte. Ele fala que nos Estados Unidos, em 2017, foram vendidos 24 bilhões de dólares em comida de cachorro. Esse é o tamanho da indústria. Isso que movimentou a indústria. 24 bilhões de dólares. Tem várias opções de comida de cachorro, vários tipos diferentes, de textura, de cor, sei lá, de sabor. E ele fala que esse mercado, ele evoluiu muito nos últimos anos. Recebeu muita inovação, muito produto diferente. A ponto de ter comida vegana, comida sem glúten, comida, sei lá, natural. De repente não é processada, alguma coisa do tipo. Enfim, vários tipos de comida diferentes. E aí a provocação que ele levanta é a seguinte. A gente não sabe, de fato, se a comida está melhorando. Certo? A gente não tem como saber isso. Embora o mercado esteja crescendo, embora esteja vendendo mais comida, não tem como a gente saber. Porque nós não somos cachorros. Nós não comemos essa comida. Então, aí o que ele fala? Que o marketing de comida para cachorro é feito para os donos, obviamente. São eles que vão tomar a decisão. São eles que vão ver a propaganda ou no supermercado, no pet shop, vão lá e falar Hum, eu acho que isso daqui é a que eu devo comprar para o meu cachorro. Então, todo o marketing é feito, obviamente, para as pessoas. Que tem vários inputs, tem vários pensamentos complexos, várias emoções girando no seu corpo para tomar essas decisões. E aí o que ele fala que é legal, da questão do posicionamento, é que cada dono de cachorro quer se sentir de alguma forma ao comprar a comida para o pet. Tem quem gaste mais com a sensação de que está doando aquilo para o cachorro. Que o cachorro faz parte da família. Tem muita gente que tem essa sensação, que o pet é como se fosse um membro da família. Então, são pessoas que possivelmente gastam mais numa ração mais cara, premium, que se posiciona como uma ração premium, com ingredientes especializados. De repente, a embalagem é mais chamativa, vamos dizer assim. E tem outros donos de cachorro que compram um básico. Vem um cachorro ali como um bicho que pode comer qualquer coisa, vamos dizer assim. E ele vai na mais barata. Então, o que é legal nesse ponto que ele coloca, é que existe uma desconexão entre o que nós acreditamos ser o melhor desempenho de um produto ou serviço, como ele aparenta ser, sabe? Como ele vai causar o sentimento nas pessoas. E isso fica muito claro quando a gente analisa a comida de cachorro. Porque o desempenho da comida, se ela é mais nutriente, mais saborosa, mais gostosa, dá mais vontade de comer, é totalmente desconectado do marketing, da parada. Porque o marketing é feito para os donos. Que eles vão sentir, eles que vão sentir alguma coisa após a compra. E não o cachorro. O cachorro vai simplesmente comer e a gente nunca vai saber se está melhorando o gosto da comida ou não. Então, eu gostei bastante dessa ideia. Ele fala sobre extremos, sobre você se posicionar com extremos nesse sentido. E aí, nesse caso, é o que a gente entra para o método do eixo para definir seu posicionamento XY. Ou melhor, o método de eixos XY para definir seu posicionamento. Está difícil, está difícil. Vamos lá, a gente vai conseguir. E aí, o que é legal é que ele propõe o seguinte. O método que ele propõe. Ele fala para você desenhar esses dois eixos, XY, certo? E ele diz que no eixo X, você vai colocar uma característica, um recurso, algo que o seu público-alvo se importa. Caralho, minha tela está ficando esquisita. Algo que o seu público-alvo se importa no X e algo que o seu público-alvo se importa no Y. Aquelas pessoas que você quer servir. Beleza? Quando você faz isso, você vai ter praticamente um mapa das opções de mercado. Você vai ter... Para ilustrar melhor, ficar mais fácil de entender, eu vou trazer até o exemplo já que ele coloca. No XY aqui do exemplo dele, ele coloca segurança e velocidade de entrega. Por quê? Porque ele está falando sobre o exemplo, uma possibilidade de você querer fazer uma entrega de diamante. Você vai entregar diamante na sua cidade ou para outra cidade. Então, você tem no eixo Y que ele coloca, segurança, certo? Como você quer fazer entregas, alguém precisa entregar para você, envolve segurança. É pertinente segurança. As pessoas procuram segurança quando elas estão procurando entregar alguma coisa, certo? E no eixo X está a velocidade da entrega. Outra coisa muito pertinente, certo? X e Y. Então, com isso você tem um mapa das opções de mercado, dos seus concorrentes, de tudo que pode acontecer... Ou melhor, de tudo que pode ter de opção para o cliente. Então, nesse caso aqui, para entregar diamante, ele fala o seguinte... Você tem a FedEx, que é como se fosse um Sedex dos Estados Unidos, vamos dizer, um correio melhor. Tem a UPS, tem o correio normal, que ele chama de regular mail. Tem um entregador de bike, vamos dizer assim, um office boy. E tem um carro forte, um carro blindado. Tem todas essas opções. E aí você vai colocando no mapa, X e Y aqui, a posição deles de acordo com cada um desses critérios. Então, por exemplo, o office boy, ele é um dos maiores, um dos mais rápidos. Está vendo? No eixo X, ele está aqui na ponta. Mas, ele é um dos menos seguros. Então, ele fica aqui, nessa posição do eixo. Eu sei que vocês estão vendo com a imagem espelhada, vai ser um pouco difícil, mas vamos lá. Aí, ele tem, por exemplo, o FedEx ou o carro forte, o carro blindado. Que é um dos, também, um dos mais rápidos aqui no eixo X. Um dos mais rápidos, está para cá. Mas, também são um dos mais seguros. Está aqui. Então, quando você faz esse exercício, você consegue ver, tipo, criar um mapa com as opções disponíveis no mercado para aquela circunstância, para aquele público-alvo. Por que isso é interessante? Porque não significa que o FedEx, que está no extremo do eixo X e Y, ele é necessariamente o melhor. Não significa isso. Porque nem todas as pessoas estão preocupadas com segurança e com velocidade de entrega ao mesmo tempo. Às vezes, o cara só se importa com velocidade de entrega. Nesse caso, o entregador de bicicleta e o Office Boy, por exemplo, ele... Entregador de bicicleta é foda, né? O Office Boy, ele é o mais rápido. E a segurança, como a pessoa não se importa, ele vai ser uma boa opção porque ele é barato. É mais barato que o FedEx ou que o carro forte. Então, traçar esse mapa te dá uma clareza das opções do mercado, de como você pode entrar nesse mercado e, principalmente, como você vai focar a sua comunicação. Porque ele diz o seguinte, ele dá uma lista aqui de todas as principais características que, geralmente, as pessoas colocam nesse eixo X e Y quando eles fazem o exercício. Quando você vai fazer... Porque, para o seu contexto, não faz sentido colocar segurança e velocidade de entrega, por exemplo. Mas, talvez, faça sentido colocar, por exemplo, privacidade e sustentabilidade. Sei lá. E aí, que aqui está nessa lista, né? Que ele dá aqui do lado. É muito legal. Depois eu vou tirar uma foto e colocar nos stories para vocês verem com todos os exemplos que ele dá. Não vou citar todos, mas tem segurança, distribuição, enfim, ingredientes. Isso vai variar de mercado para mercado, né? De circunstância para circunstância. Então, ele está dando só algumas sugestões, mas ele pode ir... Você pode ir além, você pode personalizar isso de acordo com o seu contexto. E aí, o que ele fala é que... Ele fala, por exemplo, tipo... Ele deu o exemplo, né? De transportar um diamante. Mas ele também cita aqui, é... Aqueles chips de batata, né? Huffles, tipo, Pringles, Lays, coisas desse tipo. Ele fala que poderia ser a mesma coisa. Só que você vai colocar outras coisas no eixo, como eu acabei de falar, né? Por exemplo, se é saudável, se é orgânico, enfim. Deixa eu ver aqui se eu tinha anotado mais alguma coisa. Ah, um exemplo muito legal, já para finalizar, é... Que dá para ser usado, né? Nesse contexto dos eixos e y, É o que ele fala sobre um professor de música local, né? Um professor aí de uma cidadezinha de interior, por exemplo. Professor de música, professor de violão, sei lá, qualquer coisa desse tipo. Ele fala que uma coisa é o cara se posicionar, tipo, fazer os anúncios dele, Ou espalhar a mensagem dele falando assim, Eu sou local, eu sou da cidade, né? Por exemplo, aqui eu moro em São José dos Campos, Aí o cara fala, eu sou de São José dos Campos. Isso não é um posicionamento bom. Porque, foda-se, todos os professores daqui, Provavelmente são de São José dos Campos, né? Não cria diferenciação, não faz... Não chama atenção, né? É chato. É aquela ideia da live anterior. Você acaba sendo morno, né? Ele ainda fala... Que esse cara, ele ainda pode falar, além dele ser local, Ele pode falar que eu sou muito bom em ensinar, E eu não grito com a sua criança. Tipo, é o mínimo que você espera de um professor, Que ele seja bom em ensinar, E que ele não grite com o aluno, né? Então, tipo, isso não gera diferenciação. Então, o que geraria diferenciação, né? O que o SES sugere? Que esse professor de música falasse o seguinte, Olha, eu sou muito sério com o meu trabalho, Eu tenho uma linha séria, dura, Eu trabalho com rigor, né? Com disciplina. E, além disso, os meus alunos vencem competições de música. Então, esse é o eixo XY do cara, né? Esses atributos, a disciplina e a competição, É o eixo XY, né? Ele tá no extremo desse XY. E o SES fala, mais uma vez, pela busca do extremo, né? Você precisa se colocar no extremo pra fazer essa diferenciação. E aí ele fala que, tipo, Esse cara, quando ele se posiciona, Esse professor de música, quando ele se posiciona falando que ele é disciplinado, Ele é rigoroso, como que ele tá ensinando, E os alunos dele vencem competições de música, Não significa que ele é o melhor, né? Ele pode ser o melhor pra quem se importa com esse tipo de coisa. E ele até fala que ele, pessoalmente, Não gostaria de ter aulas com um professor desse. Ele gostaria de ter aulas com um professor que não gosta de competição. É um cara que tá muito mais na experiência, né? No desenvolvimento humano, na conexão com a música. Algo muito mais poético, vamos dizer, Do que esse cara disciplinado que tá atrás de competição, Quer ser um músico aí, de repente, buscando a perfeição, Alguma coisa assim. Então, o SES mesmo fala que ele não seria um cliente desse cara, E que não tem problema nenhum com isso. Tem pessoas que gostam. Então, o exercício do X e Y, do eixo, Você colocar esse eixo, fazer esse mapa, É muito legal, Porque assim você delimita um lugar nesse mapa que é seu, sabe? Que é um ponto que só você tem. E ele fala que é muito legal você explorar os eixos que nunca foram explorados, né? Combinar eixos que nunca foram combinados. De novo, eu dei o exemplo da segurança e velocidade de entrega. Esses são eixos muito, muito comuns no mercado de entregas, né? Pra quem presta serviços de entrega. São muito comuns. Então, o que ele sugere é que você deve brincar com esses eixos que não são populares. É claro que eles precisam ser pertinentes, precisam ser relevantes pra quem tá no mercado. Mas você vai chamar atenção quando você combinar eixos que não são óbvios, né? E aí, pra finalizar então, Pra eu conseguir sobreviver à live, mesmo com essa ressaca de sábado de manhã, né? Agradeço os likes, muito obrigado pelos likes, Me manteve acordado. Pra finalizar aquela citação, né? De fim de live, que vai ser o seguinte, abre aspas. As pessoas estão esperando por você. Elas só não sabem ainda. Elas estão esperando pela borda no mapa que você vai demarcar. Aquelas que elas podem imaginar, mas não prevêem acontecendo. Elas estão esperando a conexão que você vai oferecer. A habilidade de ver e ser visto. E elas estão esperando pela tensão da possibilidade. A habilidade de fazer as coisas melhores. Certo? Então é isso. Consegui, graças a Deus, sobreviver a essa live. Eu espero que tenha sido útil nesse sábado de manhã, nesse sábado preguiçoso pra alguns. Nem tantos pra vocês que assistiram a live. Valeu pela atenção, galera. Valeu demais pelo feedback. Se estiver fazendo sentido as lives, eu gosto de fazer o meu right hook aqui, o meu pedido pra vocês compartilharem com seus amigos, com alguém que você conheça, que também se importa com teoria, também quer melhorar a prática com o desenvolvimento teórico. Foi um puta desafio pra mim fazer essa live hoje. Eu espero que tenha feito sentido. Eu vou deixar algumas... Fazer alguns stories sobre esse método de eixos, que é muito legal. E talvez eu não tenha sido muito claro pela circunstância, né? Mas isso faz parte. Então eu vou deixar alguns stories mostrando e eu acho que vocês vão curtir. Eu acho que vai ser útil. Então a pergunta do dia, a reflexão do dia que eu geralmente deixo, vai ser essa. Vai ser a parada do eixo, né? Tentar pensar em coisas que as pessoas se importam, né? Coisas que fazem, que são relevantes pro seu mercado e combinar em eixo XY a ponto de você criar uma demarcação nesse mapa que só você consegue entregar e que seja relevante, claro. Certo? É isso então. Muito obrigado. Amanhã a gente tem live mais uma vez. Eu espero não estar de ressaca. Espero voltar com um raciocínio mais claro. e a gente vai falar desse capítulo aqui amanhã, certo? Capítulo 6, live 7. Uma semana amanhã, hein? Da hora. Vamos que vamos. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.